Olá, olá, meus amores de leão! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, galerinha linda, hoje vamos de energias das guardiãs, de duas guardiãs poderosíssimas aqui na mesa, nossa rainha Padilha e nossa rainha Mulambo, duas energias que o pessoal aí se amar, tem muita gente que curte aí as energias dos guardiões. Então, hoje eu trouxe para a mesa a nossa rainha Padilha e a nossa rainha Mulambo, tá? Gente, antes de tirar para vocês de leão, deixa eu iniciar aqui com os avisos. Ó, o canal está aí, né, no embalo de 300 mil inscritos. Nós vamos fazer um sorteio quando chegarmos a 300 mil inscritos. Júlio, o que eu faço para participar? Você tem que ser inscrito no canal. Se você não for inscrito, você não vai conseguir participar. Então, se inscreve agora, mesmo você que chegou hoje no canal, tá? Quero te dar aí as boas-vindas. Viu? E, ó, o seu comentário ajuda também no sorteio. É uma dica. Deixe o seu comentário e o seu likezinho também. Lá no Facebook, a página é Rainha do Universo. A gente vai ter sorteio lá. Para você estar participando do sorteio lá do Facebook, ou aqui do Facebook, esse vídeo vai para o Facebook também, você tem que seguir a nossa página, Rainha do Universo. Quando atingirmos 10 mil no Facebook, também teremos sorteio. Então, ó, perde tempo não. É agora. E o nosso Instagram é arroba Rainha Zuri Oficial. Vamos comigo. Leão, Leão! Energia de Padilha. Você vai escolher ou Padilha ou Mulambo, tá? Zuri, posso escolher as duas energias? Você até pode, mas eu estou orientando aqui a escolher a outra como temporária, a segunda, tá? Mas o legal é você escolher uma. Mas, Zuri, eu quero escolher outra. Tudo bem. Mas aí você absorve mais as energias da primeira escolha, tá? Então, vamos lá. Energia de número 1, energia azul, energia de Padilha. E energia de número 2, energia de Mulambo, energia verde. Vem comigo e presta muita atenção nessa tiragem, tá? É para um futuro imediato. Foi, Leão! Vamos lá! Leãozinho, Leãozinho! Energia de Padilha. Vamos lá! Meus amores de Leão! Aqui, Dona Padilha já está avisando que nas coisas do amor, você tem que ser menos ansioso, menos ansiosa. Por quê? Porque, provavelmente, você pode sofrer mais com essa ansiedade. Por exemplo, você está num relacionamento aí, e esse relacionamento não está indo muito bem. Só que você fica tão ansioso, ansiosa, que você acaba metendo o pé pelas mãos. Falando uma coisa que não deve, se comportando de maneira que não deve. Principalmente cobrando muito, excessos de ciúme, crises de ciúme. E aí, esse comportamento pode arranhar o teu relacionamento ainda mais. Então, pega leve. A conversa, o diálogo ainda é a base de tudo. Entenderam? Aqui veio uma energia... Como é que eu vou explicar? É como se o passado, ele vem pra você, mas como se fosse uma conclusão do que aconteceu. Você sabendo que o passado pagou. A justiça foi feita. Há uma situação que você já nem esperava mais. É como se fosse feita uma justiça em seu favor, por conta dessa energia aqui, né? Você já não acreditava que a espiritualidade fosse cobrar de alguém que te fez mal no passado. E a espiritualidade é que cobra, tá? Separação por conta de traição. Essa pessoa, olha aqui, vai ser traída. Essa pessoa que fez com você a justiça vai ser a traição. Essa pessoa sofrendo a traição de alguém. Provavelmente você vai ficar, nossa, sofreu traição também, bem feito. A vontade nossa é essa mesmo, né? Vamos combinar? Você vai sorrir por dentro. Eu, como orientadora espiritual, na orientação espiritual, eu te diria pra você não fazer isso. Mas, como humana falar, é bem feito mesmo. Pronto, falei. Não é verdade? Pois é. Continuando ainda aqui com o leão. Na energia de Padilho. Aqui tá falando. Nossa, que coisa, né? Surpreendentemente, as coisas vão começar a mudar pra você de uma forma muito positiva. Tava tudo parado. Você não conseguia botar um tijolo no lugar, por assim dizer. Mas, parece que agora você vai ter oportunidade de alavancar a tua vida aí e as coisas fluírem. De negócios, se você trabalha com vendas, vender mais, fechar mais negócios. Se trabalha com corretagem, se trabalha de uma maneira aí autônoma. A situação aqui melhorando. A situação aqui melhorando. Ah, eu tenho um barzinho. A probabilidade de aumentar as vendas é muito grande. Então, assim, tem uma movimentação legal aí nos negócios. A melhoria aí nos próximos dias. Você vai conseguir enxergar isso, tá? Vai poder até guardar um dinheirinho. Olha que beleza. Aqui fala, né? Que provavelmente você vai ter que se afastar de alguém por causa do teu relacionamento. Sabe por quê? Porque, assim, ó. Você tá num relacionamento, tem o teu casamento, teu namoro sério aí. Teu compromisso sério. Mas tem uma pessoa que vive dando pra trás. E aí a espiritualidade fala assim, ó. E a espiritualidade veio aqui, ó. Padilha falando, ó. Se afasta dessa pessoa que só sabe. Ou dizer pra você. Ah, isso não vai dar certo. Ou dizer pra você. Você acha que tá certo o fulano que tá fazendo isso com você? Ou a pessoa só comparando o teu relacionamento com algo fracassado. Pode ser a tua mãe. Se afasta. Não dê brecha pra falar. Tá? Porque isso tá trazendo energia pra dentro do teu relacionamento. Energia de quê? De pessimismo. Outra coisa aqui. Confirmou. Você tá esperando alguma coisa sobre entrevista. Tem aqui a energia de entrevista. Respostas de entrevista aí chegando pra vocês. Resultado de entrevista. Provavelmente. E aí, Zuri, vem positivo? Pelo modo que eu abri. Acredito que sim. Mas vamos lá, né? É. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A tua alegria, ela pode ser a tristeza de alguém. Esquece disso. Ou a decepção de alguém. Aqui me mostra alguém decepcionado por conta da tua alegria. Então, o que que eu... E aí, alguém decepcionado, né? E até com raiva. E isso é ruim por quê? Porque você, né, tá feliz, tá alegre e a pessoa automaticamente fica triste por uma vitória tua. Ou revoltada, ou insatisfeita. E começa a imaginar você, né, de uma forma fracassada. Tipo, ela vai te desejar o pior quando você estiver no melhor. Então, por isso que o ideal é que você não manifeste as suas vitórias. Não poste nada em rede de sucesso extremado de postar. Comprei um carro. Comprei isso. Ganhei isso. Ganhei aquilo. Evita por esses dias. Pra não aumentar as piores energias do fulano da cicrana. Você entendeu? Não entendeu o que eu quis dizer? Começa a manter as suas coisas em oculto e deixar que o seu sucesso faça barulho. Mais ou menos isso. Caramba, aqui, ó. Eu tô vendo duas pessoas. Que, assim, as coisas estavam indo normais. Mas você ganhava teu dinheiro, teu salário. Tava dando pra administrar. De repente, a coisa parou. Essas duas pessoas aqui, elas estão magiadas. Magiadas mesmo. E você, ou você, a princípio fala assim, tem alguma coisa errada. Isso não tá normal. Realmente não tá normal. Eu tô vendo duas pessoas, pode ter mais, pode. Mas aqui é magia compacta. E essa magia veio por causa de um relacionamento que você teve ou tem. Fui clara? Foi, né? Dívidas. Você vai conseguir honrar com as suas dívidas aí. Com seus compromissos. Graças a Deus, tá? Então, tem algumas pessoas aí que estavam preocupadas com algumas dívidas. Conseguindo ou negociar, né? Padilha fala que você consegue sair desse aperto. Aqui fala até da ajuda realmente de alguém. Aí te auxiliando nessa situação. Aqui fala também... Eu falei de ajuda, né? Alguém te ajudando a sair de uma dificuldade. Você conseguindo honrar com compromisso. Conseguindo pagar as contas. Isso é bacana. Essa é aquela história. Pessoa intermediária no casamento. Lembra que eu falei que alguém podia falar mal do teu relacionamento? E que a espiritualidade ia arrancar essa pessoa? Lembra que eu falei? Então... E de repente alguém aí, muito chateado com o teu sucesso. De repente você anuncia um casamento, né? De repente você anuncia uma gravidez. De repente você anuncia... Ou você posta uma foto com a pessoa amada. E aquela pessoa lá tá muito... Feroz com essa situação que você tá vivendo. E aí pode realmente enviar energias. É esse cuidado que eu tô falando. Porque eu tô falando pra você não fazer isso. Não postar. Deixar o seu sucesso fazer barulho. Porque os outros não sabem não atrapalham. A gente tá falando de energia, gente. A gente cercar de energia todo dia. Ter a consciência disso. Toda hora, todo momento. Nós somos energia. Tudo é energia. Aqui veio... Eu falei que uma pessoa também pode te ajudar. Te auxiliar. A honrar com alguma coisa. Te ajudar no aperto, no dificuldade. Agora, quando eu vi essa energia de feitiço. Porque a vida estagnou. Por causa de um relacionamento. Eu vou voltar nisso aqui. A Padilha enfatizou aqui. É por causa de um relacionamento. E aí você tá todo enrolado, enrolada. O teu financeiro pode estar um desastre. Presta atenção. Se você tiver dúvidas, volta ao vídeo. Por favor. Porque aqui a energia é bem acentuada. Vamos lá. Axé, dona Padilha. Vamos lá. Axé, axé. As energias. Agora vamos pra segunda energia, que é a de Mulambo. Pra vocês que escolheram aqui a energia dela. Laroyê. Laroyê, dona Mulambo. Ó. Energia verde. Pra você que escolheu essa energia. Energia de Mulambo. Presta muita atenção. Você tá em um relacionamento, onde você tá aceitando muito pouco dessa pessoa. Mulambo fala, que é como se você estivesse se satisfazendo com pouco demais. Automaticamente, com o passar do tempo, isso vai fazer a diferença. Ou é tudo, ou é nada. Não aceite meio termo. Ou a pessoa, ela te dá atenção. Mostra que realmente se importa com você a todo tempo. Não só de vez em quando. E é como se alguns de vocês aceitassem isso. E vivesse de forma insatisfatória nos relacionamentos. Gente, relacionamento... É uma via de mão dupla. Mas tem que haver reciprocidade. Se não houver, fica difícil. Ninguém ama sozinho, nem ama pra dois. Tá? Isso é uma coisa que você tem que rever. Mulambo fala que vocês... Alguns de vocês, não é a primeira vez que passa por isso. Mas continua com o hábito de aceitar pouco, de aceitar menos. Tá? Uma outra energia aqui... É assim, ó. A carta da chave veio... Pra abrir uma oportunidade grande pra vocês. Uma proposta. Você pode ficar indecisa e indecisa em aceitar. Porém, se você aceita essa proposta... As coisas vão mudar pra você de uma forma muito satisfatória. Tá? Decisões tendo que ser tomadas. É sim momentos de decisões. Porém, avalie os prós e os contras. E eu acho que aqui, os prós vão ganhar. Tua fé vai te levar longe. Muito longe. Pra que você saia do lugar, você precisa acreditar. A fé vai te levar longe. Mas você tem que colocá-la aqui em prática. Tá? Aqui fala também que o teu parceiro, a tua parceira, você que vivencia um relacionamento, vai precisar de uma atenção. O emocional dessa pessoa não tá andando legal. E isso tem refletido no teu relacionamento. Mas não é porque, de repente, você tá vendo que a pessoa tá assim, meio que desmotivada, desmotivada, mas não é só com você, não é só com o relacionamento. É com tudo. Essa pessoa, ela tá precisando de que você sente diante dela e ofereça o seu ombro, ofereça o seu companheirismo. Casamento não é só sexo, tá? Então, aqui tá falando que tem alguém realmente que tá assim, meio desmotivado, triste na realidade, pensamento meio contraditório, devido a conflitos interiores. E você tem que ser compreensiva, compreensiva. E muitas das vezes, você quer tirar as conclusões e começa a cobrar. Ah, por que você não tá fazendo isso? Você tá percebendo que a pessoa tá estranha, mas não é só com você. Não é só no relacionamento. Às vezes, até com outras pessoas. Você tem que se atentar a isso. E às vezes, você acha que é com você porque o relacionamento tá ruim. Não é que o relacionamento seja ruim. Essa pessoa não está bem. Ela pode não estar bem dentro do relacionamento, como não pode estar bem no trabalho, como pode estar com problema no trabalho. Então, aqui pede que você tenha mais compreensão e empatia. E aqui repete de novo. Eu tô vendo você lidando com pessoas aí, lidando com uma pessoa que precisa de ajuda e você tá cobrando dela, mas você não parou pra avaliar que essa pessoa tá precisando de auxílio. Uma outra energia aqui, olha que bacana, reconhecimento. Se você tá disputando aí uma seleção, você ganha essa seleção. Olha a minha certeza. Você comemora essa seleção. Ah, Júlio, eu tô disputando uma vaga. Eu tô disputando uma seleção entre 500 candidatos, tem 10 vagas. E aqui eu vejo você sendo selecionado. Só um exemplo, tá? Aqui fala também que nos próximos dias você pode ser convidado, convidada a uma celebração, a um casamento, a uma festa, a um evento. E aqui fala que você precisa mesmo estender essa parte de interagir, de sair, a sua parte social, que tá meio aniquilada. Você trabalha muito, fim de semana você quer descansar, eu também sou assim, mas tem momentos na vida da gente que a gente tem que parar um pouquinho pra respirar, pra sair, pra ver gente. Tá? Aqui tá falando. Por quê? Porque se isso se tornar um vício, de você só querer trabalhar, ficar em casa, ficar em casa, trabalhar, vai ficar complicado, porque daqui a pouco você vai sentir esse peso. Uma lambo fala que você pode até desenvolver um tipo de transtorno comportamental, que pode ser depressão, síndrome do pânico, aquela forma com que você se reserva, se esconde. Outra coisa aqui que o Molamba acabou de falar no meu ouvido, gente, tem gente que acha porque não tem uma pessoa, um namorado, um namorado, um marido, uma esposa, né, que é menor, se diminui. Olha, você tá fazendo disso uma sobrecarga. É como se você tivesse que ter a consciência de que, não é porque você tá sem aí um parceiro, uma parceira no momento, que você não pode ter alegria, que você não pode ter felicidade, que você não pode sair. Que isso, gente? Tem leques de possibilidades aí de você conhecer gente nova, de você se dar uma oportunidade. Aí, alguém fala assim, É, Zuri, mas eu não tenho nem dinheiro pra sair. Dependendo do programa que você escolher, não precisa de dinheiro pra estar fazendo, não? Não é verdade? Olha só, não sei que você queira, né, fazer isso nos Estados Unidos. Outra coisa aqui, uma situação aqui, alguém vai lhe falar algo que vai alegrar teu coração. Ou vai te fazer um elogio. Aqui fala até de uma declaração amorosa, tá? É, é, é. Declaração amorosa. Essa pessoa vai tentar a sorte com você. Vai te fazer uma declaração. E aí, né, ela tá plantando a sementinha dela aí. E com você. Tá? Essa pessoa, eu tô vendo aqui pelo menos duas pessoas que tem alguém que tá com interesse em você. E essa pessoa, de repente, ela pode se manifestar aí. E aí, é você que vai avaliar. Né? Qualquer coisa, você marca uma consulta aí pra qualquer tipo de dúvida, tá? Aqui fala, né, Não é o que parece. Aqui, eu tô vendo, assim, alguém chegando pra você contando uma história. Essa história tem mentira. Essa história, essa pessoa não tá sendo totalmente verdadeira. Ela tá contando uma história. Essa história é mentira. Pode até uma raiz de verdade, mas essa pessoa distorceu uma verdade e se tornou uma história mentirosa, fantasiosa. Mulambo tá falando que é pra você ter cuidado, que essa pessoa, ela tem o hábito de fazer isso. E você já sabe do histórico dela, fica fácil. O problema é quando a pessoa, né, é marinheira de primeira viagem nas histórias, se for marinheira de viagem na história dessa pessoa. E aqui tá falando que é a hora de você chutar o pau da barraca nesse relacionamento onde a pessoa tá te xingando. Eu tô vendo aqui, ó. Mulambo me mostra uma pessoa sendo agredida verbalmente com palavrões. A pessoa tá bebendo e ela chega em casa e ela te xinga, ela te maltrata. E você é ligada a essa pessoa por causa de um teto? É isso mesmo? Essa história ela tem que mudar. Ou essa pessoa muda o comportamento dela ou você se muda. Qualquer coisa você entra em contato comigo também. A xé, dona Mulambo, amei as energias aqui muito claras, algumas energias pesadas aqui, mas tudo pode ser, né, redirecionado. E é isso aí. Meus amores, de leão, ó, um beijinho pra vocês, que vocês aí, que vocês aí tenham uma vida feliz, de tranquilidade, de paz. E que as energias dos guardiões, de Deus primeiro e dos guardiões protetores, né, dos mentores sejam com vocês dando livramento. Opa! Falando em livramento, essa palavra não veio à toa. Tô vendo dois livramentos aí pra leão, tá de acidente. Tá bom? Então tá. Ó, um beijinho pra vocês. Deus abençoe. Tchau. 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 Obrigado.